Bom dia, bom dia, mais uma reflexão das Aigas. Deixa eu deixar aqui uma reflexão maravilhosa para vocês, em poucos minutos. Sabe, quando Jacó viajou, saiu rumo a Padã Arã, a advertência de Isaac para ele foi, vá para Padã Arã, chegue lá na casa de Betuel e tome uma das filhas de Labão. Irmão de tua mãe. Ou seja, não tome mulheres cananitas para ser sua esposa. Tome uma que tenha o mesmo sangue. Ou seja, toma uma das tuas primas que tenha o mesmo sangue. Veja só, se você pegar a advertência que está em casar com aquela que tem o mesmo sangue. Abraão casou com a sua irmã. Sara era irmã por parte do pai, tinha o mesmo sangue. Isaac casou com a sua prima, tinha o mesmo sangue. Agora a advertência está aqui para que Jacó se casasse também com a pessoa que tivesse o mesmo sangue. E Jacó se casou com suas primas, Léa e Raquel. Então observe, o segredo está em ter o mesmo sangue, o mesmo sangue que corria nas veias. Por quê? Porque a noiva de Cristo, ela tem o mesmo sangue. O mesmo sangue de Cristo. Quando a gente fala o sangue, não é propriamente a química, o líquido vermelho. Mas a vida que estava em Cristo. Qual é a vida que estava em Cristo? O Espírito Santo. Então, ter o Espírito Santo é ter o sangue de Cristo. Jesus, Cristo, só se casaria com uma noiva para ser sua esposa que tivesse o mesmo sangue. Que tem o mesmo Espírito que estava em Cristo. O Espírito Santo. Olha como isto é maravilhoso. Então, irmãzinha, não fica aperreada, tá? Para se casar. Aperreada é um termo que a gente usa aqui quando a pessoa está desesperada para se casar. Vai em busca de uma pessoa que tem o mesmo sangue, que tem a mesma crença, que tem a mesma fé. Que tem a mesma eleição. Porque se você se casar com outra semente, você vai comer o pão que o diabo amassou. O profeta William Branagh ensinou. Quando você vai escolher uma noiva, você deve levar em consideração três fatores. Vida de oração, caráter e fé em Deus. Então, é isto que você tem que levar em consideração. E olhar se ele tem a mesma semente, se tem a mesma eleição, se tem o mesmo sangue. Não se case com uma pessoa. Não se case com uma pessoa que não tem o mesmo sangue, que não tem o Espírito Santo. Não se case que você vai se dar mal. Você vai sofrer na sua vida. Você vai amargar consequências gravíssimas. E para você, mulher de pastor, que gosta de arrumar casamento para os outros. Deixa eu usar uma expressão que a gente usa aqui no sertão. Cria vergonha na cara e vai orar pelos crentes. Vai orar pelas irmãs e pelos irmãos. Para que eles façam uma escolha correta. Eu convivi oito anos com um pastor. Que a mulher dele vivia arrumando casamento para os outros. Fulano dá certo para fulano. Fulano dá certo para ciclano. Fulano dá certo para esse. Isso é uma vergonha, gente. Quando deveria estar orando pelas pessoas. Está parado na brecha pelos outros. Para ver as pessoas ter... Fazer a escolha correta. E não estar apontando e dizendo. Fulano dá certo para fulano. Fulano dá certo para ciclano. Isso está errado. Isto é verdade. E tem que ser dita. Doa em quem doer. Então, não toma mulheres cananitas. E você, mulher, não toma qualquer espécie de homem. Vai se colocar diante de Deus. Para que você encontre uma. Ou você, homem, encontre uma. Ou você, mulher, encontre um. Que tenha o mesmo sangue. Jesus Cristo jamais se casaria com uma esposa. Que não tivesse o mesmo sangue que ele tinha. Ou seja, o mesmo espírito que ele tinha. O Espírito Santo. Que Deus vos abençoe. Amém.